E aí, muito boa noite, Minas Gerais. Boa noite, telespectadoras e telespectadores do Brasil do Geral. Olha só, pensa direitinho, você tem medo de quê? Medo de andar de avião, dirigir no trânsito, tem medo de gente? Tem gente que tem medo de gente. Pois olha, existe uma psicoterapia exclusiva para resolver essas questões. É a terapia breve. Ao contrário da terapia convencional, a breve tem um prazo determinado para terminar. É breve, mas não é apressada não, tá? Vamos falar disso no programa de hoje? Então, se você tem algo a dizer, manda para a gente, não guarde só para você. O importante é compartilhar. O nosso telefone é 32090021. Tem os nossos endereços pela internet, brgerais, arroba, redminas.mg.gov.br. No meu blog, robertazantete.com.br. Twitter.com.br.br. Gerais. Facebook.com.br. Brasil da Gerais. Agora a gente foi para a rua, a pergunta para as pessoas. Você tem medo de quê? Olha só. Eu tenho medo do próprio ser humano. Tá de tudo. Tudo? Não, de altura eu tenho medo. Para me passar em altura, misericórdia, só Deus. Eu tenho medo de altura. Só de altura? Eu tenho medo da falsidade, medo da mentira, medo das pessoas que não conseguem ser pessoas éticas, transparentes. Bicho selvagem. Eu tenho medo disso, da insegurança, que a gente está na rua o tempo todo, que a gente não sabe se volta para casa. Se assaltar, dar a morte, medo de tudo. Precisa perder medo da morte. Eu tenho medo hoje, acho que da violência urbana, né? Você fica vendo cada dia mais casos assim por aí. E também segurança no emprego. Você nunca está seguro por não ter, por exemplo, um cargo público, alguma coisa assim. Pelas fontes. Será que tem jeito a gente viver sem medo de nada? Tem, Tereza. Tereza, ela sugeriu a pauta, o assunto, que é interessantíssimo, né? Eu acho. Mas assim, você acha e não. Mas é de fato. Agora, tem jeito a gente viver sem medo de alguma coisa? Até porque um pouquinho de medo até nos protege, né? Medo zero, sem chance, né? O medo, exatamente, ele nos protege e ele faz parte da nossa evolução. Ele é uma das emoções que surgiu exatamente para nos proteger e vem nos acompanhando dentro da evolução do homem. Então, por exemplo, o medo de altura, o medo de cobra, até o próprio medo de avião, que é um derivado do medo de altura, ele é natural, né? O problema é quando ele cresce, quando ele engorda. É quando você não consegue viajar. Exatamente. Aí é que o perigo, por exemplo, medo de dirigir, eu conheço várias pessoas, quer dizer, medo de trânsito todo mundo pode ter. Mas quando você não dá conta de dirigir, porque você tem pânico daquilo, aí é hora de procurar tratamento, né? Porque, Natália, Natália é colega, jornalista. Você tinha medo de quê, Natália? Então, eu tinha medo, basicamente, de passar mal, assim, de sair na rua e desmaiar, ter um piripaque mesmo. E com o processo terapêutico, eu acho que eu descobri que, na verdade, tudo era o medo de morrer. Assim, no fundo, era o medo de morrer. E, então, assim, eu fui tentando trabalhar isso, né? Na terapia breve e até conseguir, graças a Deus, superar. Ah, pois é. Depois você vai contar mais, destrinchar essa história, porque ela é rica, né? Porque como é que surgiu, hein, a terapia breve? Quer dizer, como é que isso apareceu? É, bom, ela começa com o próprio Freud, né? O famoso Freud, né? Que começa com, inicialmente, tratamentos curtos. Depois, houve uma mudança dentro da própria psicanálise, com a psicanálise mais longa. E alguns discípulos de Freud, alguns alunos, discordavam dessa ideia dele e propuseram, então, uma terapia mais curta, né? De uma duração menor. E a própria questão econômica, os seguros de saúde, principalmente nos Estados Unidos, que começaram a pagar os tratamentos, então, o que eles faziam? Eles pagavam, mas com um número X de sessões. Então, essa evolução dos seguros de saúde para o próprio pagamento fez com que as pessoas, os cientistas, aí, vamos dizer assim, né, dentro da psicologia, já buscassem novas formas. E funciona mesmo. Com certeza. Depois, durante o programa, nós vamos falar para que que serve isso. Você falou que tem um período determinado, são mais ou menos, em média, quantas sessões? É, existem várias abordagens, né? Mas a média de 12 a 20 sessões, né? Que a maioria dos terapeutas trabalha. Pois é, mas agora, se o paciente precisar, aí faz uma outra carga de outra batelada de sessões? É, a gente trabalha com metas, com objetivos. Então, assim, o cliente chega, busca a psicoterapia querendo resolver alguma coisa. É, você falou que a pessoa vai focada, né? Inclusive, esse aqui é o livro dela, viu, gente? Maria Tereza Soares e Eutrópio, construindo histórias terapêuticas, né? Isso tem a ver com a terapia breve? Tem também, né? Você usa, né? Histórias, metáforas. Daqui a pouquinho você vai explicar isso mais para a gente. Porque você, Manoel, você trabalha com empresas, com empregados, funcionários de empresas, a terapia breve, né? Sim. Como é que você começou isso? Como é que você teve essa ideia? Pois é, eu sou, como eu já trabalho na PUC Betim já há alguns anos, na época que eu entrei em Betim, Betim é um grande polo industrial, e aí ministrando disciplinas na área que a gente chama de saúde mental e trabalho, que tentam entender essa relação entre o trabalho e o adoecimento mental, mas também o trabalho como promotor da saúde mental, alguns alunos chegaram a questionar, falando, mas que sentido que a gente pode dar esse conhecimento? E aí, então, na época, nós pensamos num projeto de extensão, né? Fizemos o levantamento em Betim de serviços de psicologia que fossem destinados exclusivamente a trabalhadores, ou que tivesse essa especificidade, né? E, para nossa surpresa, não tinha, apesar de ser uma cidade industrial, nós temos grandes empresas em Betim, não tinha serviços especializados em trabalhadores. Em trabalhadores sofrendo, né? Em trabalhadores sofrendo, né? Então, geralmente, quem é que atendia esses trabalhadores? Os sindicatos, algumas associações, e eles falavam para a gente da dificuldade que eles tinham, né? Porque eles não são especialistas, não são psicólogos, e eles falando da necessidade de serviço. E, na época, também, os serviços públicos não contemplavam essa dimensão do trabalho e a saúde mental. Agora, você chegou a essa conclusão, né? Vocês, né? Que realmente o trabalho pode causar sofrimento mental. Ah, sim. Essas discussões, elas são, desde a década de 30, 40, principalmente 50. Na França, por exemplo, nós temos vários estudos que mostram essa relação entre trabalho e adoecimento mental. E aí, desde a minha graduação em psicologia, eu sou psicólogo, a gente já vinha pesquisando isso, né? Inclusive, empresas também, de Betim, e a gente constatava, né? Que o trabalho pode, sim, levar... Pois é, e hoje, né? A gente vê essa competitividade, uma pressão violenta, né? Deve acarretar mais, né? Sim. Até me chamou bastante a atenção ali na chamada, né? Como é que a vida nossa está muito acelerada. Então, assim, é trânsito, é avião, né? O tempo... Pois é, mas não tem jeito de desacelerar, né? A gente sabe disso. Eu acho que a tendência é mais ainda, nossa, me dá até uma certa aflição, se você quer saber. Quer dizer, como é que o trabalhador faz? Quer dizer, como é que vocês trabalham com eles? Quer dizer, eu sei que a terapia breve, pra ela ser mais rápida, você já tem que chegar e focar num problema. Quer dizer, a pessoa tem que querer, eu quero ir à psicoterapeuta, à terapeuta, pra resolver um problema que eu tenho. Quer dizer, ela já tem que ter ideia do problema que ela tem, não é isso? Quer dizer, por exemplo, um trabalhador, ele chegava lá reclamando de quê? Pra você. Nós tivemos vários casos, né? Desde burnout, né? Que é um esgotamento, né? A gente fala de síndrome do esgotamento, né? Onde a pessoa já não consegue mais nem sentir afeto, né? Já não consegue mais gostar do outro, né? Eu tô me lembrando aqui de um caso que nós acompanhamos, de uma mãe que não conseguia gostar da filha. A filha tinha oito anos, e ela era cuidadora de creche, né? Então, tinha muito a ver com o trabalho, casos de estresse pós-traumático, que são os casos em que a pessoa, ela sofre um acidente, ou então presencia um acidente, se identifica com aquele caso, e depois não consegue mais enfrentar as situações onde essa, a questão do acidente volta pra ela, episódios depressivos. Quer dizer, mas como é que ela consegue, por exemplo, assim, de burnout, né? Que é uma coisa gravíssima hoje. A gente vê que é um número enorme. As pessoas não dão conta mais, elas perdem a motivação, se sentem péssimas, assim. É muito ruim. Como é que a terapia breve trabalha com isso? Bom, a primeira coisa que a gente tem que chamar a atenção é para a não individualização do problema. Isso é... Como é que é isso na prática? É um ponto, pois é. Quer dizer, aquele problema não é da pessoa? Não é apenas da pessoa. Claro que é a pessoa que está sofrendo, é ela que está carregando aquilo, mas a gente tem que colocar isso numa dimensão muito maior. Existe uma questão aí que é do trabalho. E essa questão tem que ser colocada até mesmo para que a pessoa também vá se dando conta de que ela não está sozinha. Não é um problema. Mesmo que a pessoa também se sente culpada, né? Até para ela não se sentir culpada. E o isolamento é uma característica desses trabalhadores que acabam assumindo toda a responsabilidade pelo seu sofrimento. Ou seja, então vai... A linha do tratamento é essa. Conversar com a pessoa. E vocês são terapeutas que conversam muito com as pessoas, né? Porque tem terapeuta, vejo muita gente reclamando. Ah, eu vou... Mas o terapeuta não fala nada, eu tenho que falar. E eu fico sem jeito de falar. E fica... Ninguém fala nada. Aí levanta, vai embora. Quer dizer, vocês são muito participantes, né? É isso. No seu caso, como é que é que você trabalha com a terapia sistêmica, que é também uma terapia breve, né? É. Com pacientes com sofrimento mental, é isso? Bom, eu trabalho mais com deficiência, né? Ah, tá. Os deficientes, sejam eles físicos... Que tipo? Cegueiro, déficit cognitivo, bem como as famílias dessas crianças e desses jovens deficientes. Ou seja, que a família precisa de tratamento também, né? Sim, porque você estava falando de tempo, né? Como lidar com esse tempo, essa correria. O tempo, ele é uma experiência subjetiva, né, Tereza? Então, assim, você a partir do momento que ganha, nasce uma criança deficiente e você não está preparada para aquilo, é uma reorganização, espaço temporal na vida da pessoa, assim, impressionante. Então, a psicoterapia breve entra aí de forma que... A focar essa questão desse nascimento, do momento da notícia que essa mãe teve e trabalhar com essa família nessa aceitação desse diagnóstico. E aí vai na conversa. É. O terapeuta breve, ele é muito ativo. Ele é muito diretivo, participativo. Porque tem que focar. A psicoterapia breve, ela trabalha em cima desse tripé, que é o foco, planejamento e atividade. Ou seja, você foca o problema, planeja. Ah, isso é muito interessante. Junto com o paciente, como será o tratamento? Com a completa responsabilização do paciente nisso, ele tem que estar. E depois dessa questão da atividade, como é que ela é traçada? Bom, aí depende, né, de... Existem várias formas, né? Exato, mas acho que uma questão interessante da gente colocar em relação à terapia breve, que ela não é breve apenas porque ela tem um número determinado de sessões, né? Aí ela não é apressada, né? Exatamente. Eu coloquei isso na abertura, foi você que nos disse. Eu já achei isso interessante, porque fica parecendo mesmo, breve. Ah, não, tem que ir lá e... Porque eu imagino que vocês devem ter pacientes... Acho que você contou um caso, né, de um pai que o filho não estava tendo resultado na terceira ou quarta sessão. Ah, isso não está adiantando nada. Depois chegou na oitava ou na décima, deu o resultado. Exato. Então, como a Eliane falou, né, tem esse planejamento, né? Mas, então, assim, é sempre focado numa solução. O nosso caminho é uma terapia que dê resultados, que seja eficaz. Porque exatamente o que acontece? Uma terapia longa, ela pressupõe uma análise interminável, né? E o autoconhecimento, ele é interminável, né? Você se conhecer, saber das suas dificuldades, das suas questões, é para o resto da vida. Agora, quando as pessoas buscam psicoterapia, elas querem algum tipo de mudança, tem uma dor emocional. Quer dizer, a pessoa já vai querendo, ela tem que querer. Não é aquela coisa do pai ou da mãe ou do irmão ou do cunhado ou do vizinho que fala assim, não, vai lá que você está precisando de uma terapia. Não é isso. Isso é condição para qualquer terapia, né? Seja ela breve, seja ela longa, né? A gente tem que ter a demanda do sujeito. Agora, você fala que se a pessoa vai lá e fala assim, ah, eu quero fazer uma terapia breve para arranjar um namorado. Não dá. É. Né? Ela pode até arrumar, né? Mas aí ela vai ter que estudar porque ela não arruma um namorado, né? É, porque aí é uma meta, assim, que não é uma coisa concreta. Eu não posso firmar esse contrato com o meu cliente. Pois é, mas o cliente vai lá, ah, eu quero fazer porque eu quero passar no vestibular. Exato. Então, é uma coisa concreta, mas não serve para terapia breve. Olha, eu não posso, ela pode até ajudá-lo a passar, mas aí o que a gente faz? A gente vai exatamente verificar o que está acontecendo que você não está passando no vestibular. É uma questão de ansiedade? Há uma falta de disciplina no estudo? Há uma questão familiar que está interferindo? Então, vamos ver essas questões, essas causas. Aí cria-se um foco que a gente fala que é negociável e possível de ser solucionado, de ser resolvido, né? Até para tirar o mito também, em relação à terapia breve, de que qualquer coisa que eu peça, vá acontecer. Não, com certeza. Mas nós vamos destrinchar isso mais, até para o que não serve, que não é indicado, né? Mas, Natália, por que você escolheu a terapia breve? Olha, eu acho que tem muito a ver com isso que vocês estão dizendo, assim. Eu acho que, por exemplo, no meu caso, eu estava tão angustiada no momento que... Você fez assim, pelo amor de Deus, resolve o meu problema, né? Já chega, você precisa de alguma coisa que te ajude naquele momento e que te dê um alívio, né? Eu acho que outros processos terapêuticos, eles ajudam, igual a Tereza falou, no autoconhecimento, em resolução de outras questões. Mas, assim, eu não sei se é com todo mundo, mas no meu caso foi muito por isso, assim. Era um sofrimento grande, uma angústia muito grande, uma necessidade, tipo, de ter alguém e falar, calma, nós vamos resolver isso em 16 sessões que seja. Mas você tinha ataque de pânico? Porque eu já tive síndrome do pânico. E aí, lendo a sua história, eu achei que você tinha síndrome do pânico. Você falou que não, né? É, eu tive um quadro de ansiedade muito forte, né? Em alguns momentos eu cheguei a ter crise de pânico, né? Então, assim, eu não conseguia em determinados momentos ir em lugares fechados, ir num cinema, ir num teatro. Eu me sentia mal para dirigir, eu tinha problema. É a mesma coisa, eu não podia nem em lugar fechado e nem aberto. Eu ia para o cinema, eu ficava olhando. Meu Deus, a porta. Será que você precisava de sair correndo? É fácil de abrir essa porta? Ia lá, olhava a porta? Exato. A gente fica tentando arrumar uma forma de escapar ali, né? Se acontecer alguma coisa, eu me senti mal. Tem que ser rápido. Eu estou no cinema, eu quero sentar na poltrona no canto. E aí, você já entra no lugar, analisando onde que é a saída, se tem um médico no lugar. É a mesma coisa. Se tem um hospital no caminho, onde você vai? Então, assim, às vezes eu viajava, eu já ficava preocupada se teria um posto de saúde próximo, um hospital, por causa desse medo mesmo de passar mal. Eu acho que não me caracterizou uma síndrome do pânico, mas eu tive crises. Eu não sei se é correto, mas eu acho que a síndrome do pânico, ela dura uns 15 minutos. É uma crise. É, uns 20 minutos. Que o que você tem é uma coisa horrível e depois passa. Já aconteceu. Então, assim, mas não era sempre. Mas o quadro de ansiedade, ele durou. Agora, você consegue situar no tempo quando é que isso começou? Quando é que isso apareceu? Se teve alguns eventos associados? Se teve alguns eventos associados? Olha, a terapia me ajudou a perceber isso melhor, assim. Realmente, quando eu comecei a ter os sintomas de ansiedade, tinham várias questões na minha vida, assim. Então, eu estava tendo problemas no trabalho, você não comentou, mas eu me sentia assediada moralmente. Então, assim, isso eu acho que contou. Nossa, isso conta demais, imagina. É. Você estava com problema com o namorado também, né? Tinha um problema, eu estava num relacionamento difícil, né? Alguns problemas em casa. Mas, então, assim, eu acho que foi um conjunto, né, que culminou nessa crise de ansiedade. Esse conjunto que você não deu conta de lidar com esse conjunto, né? E eu acho, assim, importante comentar no meu caso que quando eu comecei a sentir, eu não sabia o que que era. Então, assim, eu não comecei a ter sintomas, talvez, que as pessoas identifiquem mais facilmente, como uma taquicardia, um tremor. Eu sentia um mal-estar, sentia uma sensação de instabilidade. Eu falava que eu costumava sentir minha cabeça pesada. E aí eu comecei a achar que eu tinha algum problema físico. Então, eu passei por vários médicos, né? E fiz vários exames. Você foi psiquiatra também? Tomou remédio, né? Eu cheguei a fazer, junto com a terapia, um tratamento para ansiedade com remédios, que me ajudou também bastante. Mas, assim, no começo, quando eu estava descobrindo o que que era ainda, eu passei, eu acho que é comum, às vezes, a pessoa não sabe. Ela está sentindo um mal-estar físico, então ela vai no médico. É. Ela não sozinha. Você achava que era alguma coisa física, né? É, você está tendo taquicardia direto, você acha que tem um problema no coração. Você está tendo tremor ou uma sensação de instabilidade, você pode achar que está tendo um problema neurológico. É, até prudente mesmo, né? Porque a gente também não pode ficar psicologizando, achar que é tudo emocional, então vai lá e procura psicologizando. E o dia que eu entrei... Às vezes, é uma questão física mesmo. E o dia que eu entrei na internet e eu digitei os sintomas que eu estava tendo e eu descobri que aquilo ali era ansiedade, que outras pessoas sentiam aquilo, eu senti um alívio, porque é como se eu tivesse descoberto qual que era o meu problema, porque eu estava nessa busca, né? Eu sentia um mal-estar. E aí, quando você chegou na terapia breve, qual foi o foco que você colocou para o seu terapeuta? Foi exatamente essa questão da ansiedade, né? Eu não estava conseguindo, eu estava deixando de fazer as coisas. Para eu sair de casa, eu tinha que ser acompanhada. Eu não conseguia ficar num banco, eu não conseguia ficar numa fila. Não, então depois eu quero saber como é que você conseguiu através da terapia breve, porque nós temos que fazer intervalo. Tá bom o papo, né? Mas nós vamos fazer intervalo. Mas daqui a pouquinho a gente volta. Se você quiser entrar nesse papo que está bom, né? 32090021, os contatos pela internet estão todos aí, tá? A gente volta daqui a pouquinho. Beijo, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti